Gente, eu tô aqui na beira, olha só, já tô pronta, com a sacola aqui, meu sobrinho aqui, todo mundo aqui esperando E o pessoal sumiu, tô quase duas horas aqui em pé esperando o pessoal e nada Por isso que diz, não convida a gente que não é pontual Ali é o Bia, meu sobrinho Depois de um ano depois, chegou a mulher, olha aí, lá vem ela ali, mais morta do que viva Uma sacanagem, eu vou dar nela Mostra tua cara aqui, sujeita péssima, atrasada, não é pontual Mas vem uma ali, olha a cara daquela ali, que vem ali, ainda vem igual aquelas tartarugas andando bem devagarzinho Essa é minha família